Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já acordei muito, muito animada porque eu vim ser um vlog. Amo, amo. Ela tá meio chadinha, então me perdoe. Eu vou iniciar esse vlog aqui porque essa semana eu tenho coisas legais pra fazer. Eu quero mostrar um pouquinho de tudo que eu vou fazer. Eu vim de acordar, gente. Olha o meu estado. Eu vou ter acordado mais cedo porque eu deveria estar estudando, mas eu tava tão cansada que eu treinei muito e não consegui acordar cedo. E agora eu vou ter que me arrumar na pressa porque eu tenho coisas pra fazer hoje. Vocês vão me acompanhar. Certo, já estamos no shopping. As meninas, olha aqui, elas discutindo coisas de faculdade. Fala aqui. Oi, gente. Oi, gente. Oi, galera. Encontrei com ela e agora eu tô esperando a outra também pra poder a gente se encontrar no caso de roupa. Rivalidade. Há rivalidade na amizade. Adidas. Nike. Do nada eu tirando foto com elas num lugar dele. Aleatório. Aí a gente vim embora. A Gleice ali imolando-me. Cheguei em casa ontem muito, muito cansada. Eu não consegui nem aparecer direito. Fiquei gravar porque eu tava literalmente muito cansada. Eu cheguei, fui descansar um pouco e dormi. Agora eu tô fotografando algumas fotos pro meu brechó das peças que tá pra sair lá. Ó, aqui ó. Tem uma nova atualização pra poder postar lá. E quem não sabe, né? Eu tenho um brechózinho online. Vou deixar aqui na tela pra vocês poderem ir lá seguir. Parei pra poder mostrar um pouco pra vocês das coisinhas que eu tô fazendo. Tô pensando em fazer as fotos aqui em cima da minha escrivaninha mesmo porque eu quero um fundo bem branquinho, sabe? Bem em cima da cama tá uma revista que eu vou usar pra poder fazer o fundo. Tem esse forro aqui também que eu geralmente uso pra poder tirar as fotos. Embaixo tem as roupas que eu separei pra poder tirar foto. Com muito, não dá pra poder ficar mostrando tudo pra vocês. Porque tudo eu faço pelo meu telefone. Então, tipo, eu gravo. Ao mesmo tempo tenho que tirar as fotos. Então, tipo, não dá pra poder ficar mostrando muito pra vocês. Agora, vocês estão aqui, gente, ó, fazendo tapioca. Tapioca aqui é moderna. Ela faz com a mãozinha. Ela faz com a mãozinha, gente, a tapioca. Oh, ué, sextou. Sextou. Vou estudar. 5h40, eu tô aqui estudando, fazendo meus exercícios. E vou começar a assistir uma videoaula daqui a pouco também. Acabei deixando pra poder estudar agora à tarde porque eu fiz muitas coisas hoje. Não ainda garimpar nem mostrei muito pra vocês. Mas ainda cheguei e tirei foto das coisas que eu dei pra postar hoje no meu brechão na atualização. Estou fazendo agora de tarde mesmo. Mas eu gosto, geralmente, de dar cedo porque é bem melhor. Mais um dia caótico por aqui. Hoje é domingo. Eu tenho que ajeitar meu quarto. O quarto é muito bagunçado. Daqui a pouco também eu vou baixar o meu ingresso do Rock in Rio. Gente, pra quem não sabe, eu vou pro Rock in Rio esse ano. O tamanho da minha felicidade. Lógico, né? Eu vou gravar tudinho pra vocês. Tudinho. A gente tá na rua. E a rua, a gente passa uma, tem uma loja. Comprar roupinha pra Carol da saída da Carol. Viemos comprar a saída da Carol, gente, que ela vai aqui no Nen. Aí ela quer comprar uma roupa combinando com a roupa da saída da filha dela. O que, né? O barro da barro fica aqui em cima da igreja, gente. Aqui, gente, ó. Cheio de coisa. E, gente, como é muito consumista... A gente passou aqui na loja pra poder ver roupa, né? Testei um vestidinho aqui pra ver se vai ficar legal em mim. Tinha essa roupa aqui. Tô muito na vibe, não. Mas eu amei esse look aqui, gente. Olha esse look aqui, linda. As coisas tão caras. Meu Deus, que essa cobra é difícil. Antigamente eu já vou fazer aqui porque era tão barato, tão caro agora. Gente, fiz uma makezinha aqui em mim. Olha como é que tá. Porque eu tava tentando produzir uns videozinhos pro meu Instagram e tal. Mas até então a make ficou assim. A bagunça da gata. A bagunça da gata só pra eu poder fazer um vídeo que ainda não foi nem concluído, né? Aqui hoje, o dia dos pais. Tô toda acabada. Tô fazendo aqui o almoço. Tô preparando aqui as coisas porque a gente vai fazer um churrasco aqui em casa. Minha irmã tá recém-operada e que ela teve minha sobrinha. Hoje tá tudo meu comando. Muito cansada. Gente, tô muito cansada. Teve festividade na minha igreja. Esse final de semana, dois dias. E o último dia foi mini vigília. Meu Deus, tô tipo muito cansada. Oi, gente. Hoje a gente acordou. Tá com um sol tão bonito nesse meio de agosto. E olha, tá meio difícil de ver sol. E minha mãe decidiu ir pra praia. Então, vamos pra praia. Praia eu... Só pra vocês hoje o dia. Minha boca tá muito ressecada. Tava passando na televisão um negócio de boca ressecada. Tô com medo. Porque eu também tô com boca ressecada. Enfim. Vamos ajeitar aqui. Quero ir pra praia bem arrumadinha. Eu antigamente ia pra praia igual um lixo. Só pra poder ficar com o biquíni mesmo. Um dia eu quero me arrumar pra poder fazer fotinhas. Tô com medo. Tô com medo. Alançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinha. E a gente parece muito boa. Sabia? A felicidade da criança que vai pra praia. Por isso que ela não é na nossa cidade. Porque a Cariota mesmo não conhece o Rio de Janeiro direito. Porque a Cariota mesmo não conhece o Rio de Janeiro. O que você acha pra fazer? Val inter ц crainte Porque a Cariota mesmo não conhece o Rio de Janeiro. Agatha mesmo não conhece o Rio de Janeiro. E aí, tô treinando. Gente, até vejo mais de gravar no nono o negócio, mas é que é muito bonitinho. Tiro umas fotinhas estéticas aqui, aquela blusinha do Brasil que eu tava, agora tá de biquíni. Tiro várias fotos aqui, bem legais. Que lindo. Tô incrível e louco mesmo pra perceber que eu nem exploro, nem conheço tanto lugar que eu mesma moro. Porque eu nunca vi nessa parte aqui da Praia do Leme. Tô legal. Bom dia, fazendo fotos das roupas pra poder postar meu brechão. Gente, minha cara aparecendo toda manchada aqui, meu Deus do céu. Joupas, que vai ser dessa nova atualização, desse novo drop. Aquela outra que eu tinha feito também, eu já postei. Aí aqui tá algumas coisinhas que eu vou postar pra ser nova, né? Gente, tô na minha prima, vim pra cá ficar um pouquinho com ela. E tô com a minha cara cheia de maquiagem. Tô já de maquiagem e tô com a cara aqui toda suja linda, né? Como vocês podem ver. Vou roubar meu rosto aqui. Pra poder tirar a maquiagem. Gente, porque eu tava gravando um tutorial. Aí ela mandou mensagem, vim pra cá e nem terminei de gravar o vídeo. Eu pedi o lanche pra gente. Está indignada porque o sorvete é pequenininho e ela achou que eram aqueles baldes grandes. Mas eu também achei que era. Coisas formeadas, muito feliz comendo. Muito feliz. Antes que eu me esqueça, eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei. Fiz umas compras esses dias, né? Final do mês passado. E fiquei guardando aqui pra poder mostrar pra vocês tudo junto logo de uma vez. Eu aproveitei até básica pra vocês. Mas pra mim, assim, um grande avanço pra eu poder começar a montar mais looks. E eu tava querendo muito, muito comprar. Então vou mostrar pra vocês. Algumas coisinhas que eu comprei. Eu comprei esse chinelinho aqui, ó. Da Nuvem. Que tava bem alta também. Ainda tá. Dá pra montar vários lookzinhos. Achei, tipo, muito, muito lindo. Esse aqui, sinceramente, foi uma coisa que eu tava muito, muito doida pra poder comprar. Bota aqui, olha. Que ela é mais style, sabe? Tipo, dá pra montar vários lookzinhos. Na verdade, eu montei vários, né? Só não postei foto ainda. Mas, gente, sinceramente. Assim, minha melhor compra até agora. Porque foi o que eu realmente tava precisando muito. E tudo. Comprei também uma calça. Assim, ela é toda largona. Ela é cano largo, olha. Eu esqueci o nome, como é que se fala o nome dessa calça. Acho que é uma weed leg. Não sei, gente. Só sei que ela ficou bem grande em mim. Tipo, ela é do meu tamanho e tal. Mas na perna, ela literalmente ficou muito grande. Eu vou ter que mandar pra costureira. Mas nada que uma pinça não resolva. Deixa eu ver o que tem aqui. Ai, também comprei esse croppedzinho aqui. Olha, da Adidas. Gente, muito, muito bonito. Muito minimalista. Olha isso. Ela tem uma qualidade seia. A gente, tipo, foi bem baratinho. Uma lojinha aqui perto de casa mesmo. Comprei mais pra poder montar uns lookzinhos mais básicos e tal. Né? Porque peça-chave é a melhor coisa. E no dia que eu saí também comprei esse vestidinho aqui. Olha, ele é muito style, gente. Ele é muito, muito bonito. Veste super bem. Se eu não me engano, ele foi 40 reais. Foi na belíssima, aquela loja que eu fui pra poder comprar algumas coisas. E eu testei esse vestido aqui e eu fiquei literalmente apaixonada, gente. Tipo assim, ele é um vestido chave. Porque dá pra fazer várias sobreposições com ela. Hoje eu fui na rua também. Comprei umas coisas. Gente, eu tava precisando pra fazer maquiagem. Comprei esse serum aqui de rosa de mosqueta da Julia Peixoto. E uma cola branca, né? Cola de cílios branco. Porque eu não tinha mais nenhuma. E comprei esse serum aqui também. Comprei esse kit capilar aqui, gente. Tava precisando muito de uma coisinha nova pra poder cuidar mais do meu cabelo. Foi 40 reais, né? Espero que seja muito bom. Porque eu nunca testei nada dessa marca aqui e tal. E é isso, né? Tem que dar uma hidratada boa aqui nesse meu cabelo, gente. Porque eu tô muito descuidada ultimamente. Aí, por último, a minha sogra me deu isso aqui, gente. Muito fofinho pra poder colocar anéis e tal. Como falei, são coisas básicas. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar também o vídeo por aqui. Não tem muito mais o que mostrar essa semana. Porque já encerrou, chega. E prometo trazer mais vídeos. O Rock in Rio tá chegando. Falta menos do que antes. E já fiquem ligados, gente. Porque vai sair muito, muito vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Também tô querendo trazer uns videozinhos do que tem de novo no meu armário. Tô vendo que tem um vídeo que tá bastante em alta. Se vocês quiserem que eu traga, comentem aí nos comentários. Se vocês quiserem também dar mais ideia de vídeo pra poder trazer pra vocês, eu super aceito. E é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo.